Naquela mesa ele sentava assim e me dizia assim pro que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto ver o que mais que o seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doia tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa num canto, uma casa e um jardim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim E aí Jornal